Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal TV Católica Oficial. Mais um vídeo no nosso canal com o Santo do Dia. Dia 26 de julho, comemoramos São Joaquim e Santana, a voz de Jesus. E Paz de Maria, origens, não há nenhuma referência na Bíblia. E notícias, cartas sobre Joaquim e Ana. Paz de Maria, as informações existentes foram tiradas dos textos. Apócrifos, como o Proto-Evangelho de Tiago e o Evangelho do Peseudo Mateus. Além da tradição, sabesse que ambos moravam em Jerusalém. Casal sem filhos. Quando se casaram, Joaquim e Ana não tiveram filhos durante 20 anos. Naquela época, para os judeus não ter descendentes, era sinal da falta de bênçãos de Deus. Certo dia, ao levar suas ofertas ao templo, Joaquim foi repreendido por um homem, pelo fato de não ter filhos. Por essa razão, ele não tinha o direito de apresentar as ofertas. Joaquim ficou transtornado com as palavras do homem e decidiu retirar-se para o deserto. Durante 40 dias e 40 noites, ele suplicou a Deus entre lágrimas e jejuns. Ana também passou dias em oração, pedindo a Deus a graça da maternidade. Ao anúncio, Deus ouviu as preces e um anjo apareceu a eles, separadamente avisando que irão se tornar pais. Assim que Maria completou três anos, foi levada ao templo para ser consagrada ao seu serviço. Com a forma, Ana e Joaquim haviam prometido em suas orações, a criança foi criada na casa situada perto da piscina de Betissaeda. Ali, no século XII, os cruzados construíram uma igreja que ainda existe, dedicada a Ana. Curto aos avós de Jesus. A princípio, apenas Santana era comemorada e mesmo assim em dias diferentes no Ocidente e no Oriente. Porém, em 1969, após o Conselho Vaticano II, os pais de Maria passaram a ser celebrados em uma única data, 26 de julho. Minha oração. Minha oração. Até a próxima. Amém. Deus abençoe, te guarda, te ilumina Esse dia maravilhoso, meus irmãos e mães Que é Pai, Filho e Espírito Santo E São Joaquim e Santana Rogai por nós Mais uma vez, parabéns por todos os avós Até lá, até o próximo vídeo, tchau